Fracassa a tentativa de acordo para incluir servidores de estados e municípios na reforma da Previdência. Nova versão do relator da reforma é apresentada na comissão especial e prevê economia de um trilhão de reais em 10 anos. CPI pede o indiciamento de 14 funcionários da Vale e de consultoria alemã pelo rompimento da barragem de Brumadinho. Sérgio Moro vai à Câmara dar explicações sobre diálogos da Lava Jato e diz que vazamento de mensagens é tentativa de invalidar condenações. A polícia descobre uma fábrica clandestina de metralhadoras na Grande São Paulo. 14 marinheiros morrem em incêndio num submarino russo. Corpo de imigrante ilegal cai de avião que se preparava para pousar em Londres. Os Estados Unidos vencem a Inglaterra e vão disputar a terceira final consecutiva da Copa do Mundo de Futebol Feminino. A tenista Bia Haddad consegue em Wimbledon a maior vitória de uma brasileira em 30 anos. E as imagens do único eclipse total do Sol deste ano. Está no ar, o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. Duas idosas foram roubadas e mortas dentro de casa na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Um suspeito contratado para pintar a casa de uma das vítimas foi denunciado pela própria... E aí, fez o que fez. E veja daqui a pouco, a ANAC autoriza a empresa aérea argentina a oferecer voos internacionais de baixo custo no Brasil. Polícia prende tio e sobrinho suspeitos de participação em assaltos a motoristas de aplicativos em São Paulo. Você vai ver já, já. Bandidos usavam uma oficina mecânica como fachada para fabricar armas na Grande São Paulo. Metralhadores eram produzidas clandestinamente no local. Duas pessoas foram presas. A polícia prendeu dois suspeitos de envolvimento em pelo menos dez assaltos a motoristas de aplicativos na Grande São Paulo. Uma das vítimas foi assassinada com um tiro nas costas e teve o corpo abandonado no meio da mata. Com esta água... Mais uma testemunha do caso Marielle foi ouvida no Rio de Janeiro. Um pescador disse ter sido contratado por um homem que usou o barco para descartar vários fuzis no mar. A suspeita é de que a arma usada para matar a vereadora estivesse nesse carregamento. E vamos agora a outras notícias pelo Brasil. Foi a maior registrada neste ano no país. A Prefeitura de São Paulo lançou um sistema para legalizar cerca de 45 mil ambulantes. A inscrição será feita pela internet. Está legalizado pela Prefeitura. O corpo de um imigrante caiu de um avião no jardim de uma casa em Londres. A polícia acredita que o homem estava viajando clandestinamente no trem de pouso da aeronave. O parecer complementar da reforma da Previdência foi lido hoje na Câmara dos Deputados. A nova versão do texto não inclui servidores estaduais nem os municipais. E reduz a idade mínima de aposentadoria das professoras. Até amanhã. A respeito do protesto dos policiais que gritavam Bolsonaro traidor, o porta-voz do Palácio do Planalto, Otávio do Rego Barros, informou que o presidente Jair Bolsonaro entende que as forças de segurança são essenciais para o país. Mas coloca acima delas o sucesso de aprovação da nova Previdência. E o presidente Jair Bolsonaro fez um apelo aos governadores do Nordeste e de esquerda para que apoiem a reforma da Previdência. Bolsonaro revelou que a FAB vai ouvir o sargento que foi preso com 39 quilos de cocaína ao entrar na Espanha. É questão constitucional. A produção industrial brasileira recuou 0,2% em maio na comparação com abril, segundo dados do IBGE. Nos cinco primeiros meses deste ano, a queda acumulada é de 0,7%. Já nos últimos 12 meses, o índice de produtividade da indústria ficou estagnado. O governo americano abriu uma investigação contra agentes da patrulha na fronteira com o México. Mensagens divulgadas num grupo privado de policiais no Facebook mostram ofensas a deputadas latinas e comentários irônicos sobre a morte de imigrantes. Em uma tumultuada audiência na Câmara, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, disse que o vazamento de mensagens da Lava Jato é uma tentativa criminosa de invalidar condenações. A sessão foi interrompida várias vezes por discussões entre os deputados. Brasil, Moro, não respondeu. Um incêndio em um submarino russo deixou 14 marinheiros mortos. No Brasil, caiu 30% o número de acidentes nas estações da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, a CPTM, isso na comparação entre o ano passado e 2017. E um dos motivos, Raquel, foi a instalação de borrachões, o que diminui o vão entre o trem e a plataforma. As imagens de satélite mostram uma frente fria avançando pela costa sul do Brasil. A previsão é de chuva principalmente na divisa entre Santa Catarina e o Paraná. Também são esperadas pancadas no Nordeste, da faixa que vai de Salvador até Natal. O frio ganha força já nesta quarta-feira e há risco de geada na fronteira do Brasil com o Uruguai, onde a temperatura pode ficar abaixo dos 5 graus. O sol volta a aparecer em Porto Alegre, mas a máxima não passa dos 14 graus. Já no Rio de Janeiro, os termômetros registram 33 graus. Em Cuiabá, máxima de 34. A chuva volta acompanhada de uma frente fria na noite desta quarta-feira em São Paulo. Faz 28 graus. Já na quinta-feira, as temperaturas caem com mínima de 16 e máxima de 22 graus. Na sexta e no sábado, os dias continuam gelados. A orientação sexual ainda é um tabu no mercado de trabalho. Uma pesquisa constatou que muitos profissionais escondem a identidade de gênero para não ter prejuízos na carreira. Não deveria. Em instantes, Estados Unidos vencem a Inglaterra e garantem uma vaga na final da Copa do Mundo Feminina. Tenista brasileira Bia Haddad derrota uma das melhores do mundo na estreia no torneio de Wimbledon. Você vai ver já, já. Brasil e Argentina se enfrentam daqui a pouco em Belo Horizonte por uma vaga na final da Copa América. Olha, Marcelo, será mais um episódio de um dos maiores clássicos do futebol mundial. O gol do Brasil. Já estamos torcendo, né, Marcelo? É isso aí. Agora, quem venceu o confronto entre Brasil e Argentina vai enfrentar Chile ou Peru na final da Copa América. E hoje, Raquel, os rivais treinaram lá em Porto Alegre. Um bom resultado. O gramado. Morreu em São Paulo, Marlene Matheus, a única mulher a ocupar a presidência do Corinthians. A contribuição de Marlene ao clube. A brasileira Bia Haddad venceu uma das melhores tenistas do mundo na estreia do torneio de Wimbledon. A paulista, de 22 anos, derrotou a segunda rodada do torneio. Pela Copa do Mundo Feminina de Futebol, os Estados Unidos venceram a Inglaterra e garantiram uma vaga na final. Uma boa noite para você. Boa noite, Brasil. Tchau. Hoje eu vou...